salve salve pessoal beleza santa não na área galera hoje a gente vai testar aí o bus simulador 21 next stop que nada mais é que um simulador de ônibus e ele vem ele foi lançado ainda esse ano em 2023 ele tá com uma atualização next gen então ele tá otimizado para a nova geração aí dos xbox series eu tô no xbox series x vou testar aí com o volante que é o g920 fazia tempo já que eu não jogava nada no volante eu falei ah vamos ver alguma coisa aí pra gente jogar nesse volante acabei de tirar ele de trás está tudo instalado e a gente vai testar ele agora bora lá então porra achei que já não tinha funcionado ele que tá louco ah tá é novo nossa tem que aceitar tudo eu tô jogando do zero rapaziada do zerinho pra testar aí com vocês eu botei um eu botei um mouse e um teclado aqui também eu não sei se se vai se vai se vai funcionar vamos ver botar a câmera aqui parece que funcionou em mouse e teclado também ele não tá mostrando o scroll então vamos só mexer no nosso controle mesmo ok e 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 tá bem travado essas escolhas aí E aí e 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 agora eu não sei se está acontecendo isso porque eu meti um mouse e teclado ali e 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 Eu tô apertando o X, não é X, é o A. O pior é que se eu escuro... Porra, agora eu perdi meu personagem, será? Deixa eu ver aqui... Não... Vamos se vestir de motorista, né? E isso, cara? Tentar botar a cor da Transol aqui... A antiga Transol, ou será que vamos de Jotu? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Cara, essa calça aqui tá um absurdo... Não, eu vou ter que mudar o... Eu sou obrigado a mudar o personagem... Espero que não troque tudo agora, porque eu vou mudar aqui... Como assim, velho? Ah, eu vou botar o tiozão aqui então... Eu sou obrigado... Beleza, vamos de tiozão... Vamos botar a nossa barba de volta... Vamos botar a nossa barba de volta... Vamos botar a sua barba de volta... Cara, está muito engraçado isso Vou botar o nosso palitozinho de novo Fechou Bora lá, bora para o ônibus que a gente está aqui A gente está aqui para dirigir o ônibus Já fiz muitas escolhas aqui Como aplicar a mudança Vamos configurar a empresa Aqui agora Eu não tenho empresa Tem que fazer um novo jogo É isso Só deixa eu dar uma olhada aqui Modo qualidade Sem desfoque Vou botar 110 aqui Nem sei como é que vai estar ali Cabine também Vou botar 110 Quero ver o volante Aqui agora Deixa eu ver uma coisa O freio é aquele problema de sempre O freio é pesadão Se tivesse um Alguma coisa aqui para Ajustar a intensidade do freio Cara, eu vou botar a intensidade do freio Cara, eu vou ir na... Eu vou ir no padrão, nem vou mexer Olha, está tudo 100% aqui Vamos ver como é que vai estar Bora lá de novo Sem problema Sem problema Eu na hora de comprar Acabei não arriscando E Vim no clássico mesmo Bus Simulator Que é o Jogo mais antigo Cara, eu espero que não tenha que fazer isso de novo Eu não vou nem escolher a empresa Eu já vou direto aqui Jogue para relaxar Direção simplificada Todos os recursos de conveniência estão ativados Experiência autêntica Condição realística Alguns recursos Vamos começar no purista então Depois a gente vê O nome da empresa Ué Ah, dá para escrever aqui no teclado Eu estou com uma dificuldade de botar o cursor exatamente onde eu quero Olha, ele parece que sai Estranho Eu estou quase tirando o mouse e teclado daqui Que eu estou achando que é isso que está bugando tudo Agora foi Agora foi Vou botar essa antena transportes Modo história Tutorial Se der ruim desse jeito Aí depois eu Eu escolho uma outra dificuldade De repente De repente Onde você pode ir para o Adriano, você não vai estar desprezado falando sobre o mar, não é uma única sombra que terá nas próximas semanas. Então não esqueça de ver a incrível praia de Seaview. Ou, se você gostaria de passar os dias raros em uma viagem de compra, você vai para a Pecunia e experimenta os espelhadores impressionantes da área do fundo. Estes e muitos mais maravilhosos esperam ser descobridos. E, graças à nova empresa de transporte, vai ser mais fácil de visitá-las. Eu estou definitivamente ansioso de levar o bus para casa hoje. Mas, enough talk for now. Let's get to it. Estava falando ali sobre as outras opções, né? O... esse Tourist... acho que era TouristBus. O TouristBus era legal porque... Era meio que um gerenciador de empresa junto, né? Ele tinha toda uma parte do gerenciamento. Ele tinha toda uma parte do gerenciamento. Eu acho que é muito bom te conhecer. Eu estou aqui para te ajudar a você ter um negócio de transporte. Estou muito animada por começar com esse projeto. Tudo bem. Tudo bem. A primeira coisa é a primeira. Como uma empresa de bus, nós precisamos de um bus. E a ótima coisa é que você tem que escolher. Veja esses três buss. O TouristBus é mais de gerenciamento e tem a parte também de... de pilotagem lá, de dirigir o ônibus, claro. Só que aí tem o FernBus, que pelo que eu ouvi, ele já foi desenvolvido na Unreal Engine 5. Só que cara, tem muita reclamação tanto do TouristBus quanto do FernBus e é a mesma empresa, né? Foi a mesma empresa que desenvolveu o jogo. 26, 60... Pô, acho que eu vou de man, hein? Esse man aqui. Mercedão é legal também, mas... Eu acho que eu vou de man. Oh, ótima escolha. E agora, para a melhor parte, pegue sua sede no wheel. Vamos ver se o volante vai funcionar aqui agora. Ah, o sentimento de um novo bus. Ative o zoom da cabine. Opa! Pô, aqui a gente vai ter um problema, hein? Nossa, olha, o mouse está fissurando, mas está um... Está muito sensível. Tá, ative o zoom. Para baixo, freio de mão. O zoom só está fissurando no controle. Tudo está setor e pronto? Então, comece o motor. Ignição, alternar o motor. Ignição, alternar o motor. Ignição, alternar o motor. Eu depois, eu vou ter que... Deixa eu... Só deixa eu ver se eu não consigo acender esse farol aqui no... É, no Y. Assina todas as luzes interiores. Opa! É, daí acho que vai ter que ser aqui no... É... 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 O X fecha as portas. Está bem confuso. É... 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 Eu vou ter a tranquilidade no... As escolhas ele não deixou fazer no volante O GPS vai te mostrar o caminho para o primeiro parque Cara eu to preocupado aqui Uma hora ali o carro não acelerou Beleza O ônibus é automático mesmo Ele deveria centralizar direto a câmera Liguei a seta mas é a reta Será que eu tenho que andar aqui no ônibus? Na faixa de ônibus Não vi muita informação de A velocidade ele não da pra ver direito Oh! O primeiro parque já está chegando Você vê as marcas? Eles te mostram a perfeita posição Oh! E lembrem de usar o indicador Nosso primeiro parque Luz e a seta Como é que é? Abaixa o ônibus Ahn... Não esquece de abaixar Ah eu to apertando Agora você pode abrir as portas Bem-vindo a todos A nossa viagem Isso é tão ótimo Eu nunca tive parte em uma viagem Vê? Nosos passageiros Estão quase tão emocionados Que eu estou Bem confusca A princípio Tem que levantar agora Cara isso aqui ta... Muita coisa na tela ali Muita coisa na tela ali Acho que eu botei o Freedmon aqui O que que houve? Deixa eu ver aqui É o freio de mão Calma Foi Ué agora eu... Ligar, não sei o que Luz, freio, ignição Limitador de velocidade Não é o limitador de velocidade Não é o motor Não é a porta Não é a rampa Pode ser esse freio maldito aqui Não é? Não é? Já aconteceu isso algumas vezes Olha, ele ta no D, mas não ta acelerando Olha, ele ta no D, mas não ta acelerando E agora? Não é a porta Não ta abaixado Levantei Ah, tem uma rampa ali Pera ai Caramba Ah, é alguma coisa aqui É uma rampa do deficiente, cara Como é que eu recolho aquela rampa ali agora? Ah, ta ali ó, pra baixo É... Eu não consigo saber nem onde é que ele ta agora Ah tá, tem um pontinho bem pequenininho ali ó E aí Foi mal, desculpa a demora rapaziada Tô aprendendo ainda Tá com o limitador, é? Porra, agora... Agora o cara não quer acelerar Não é o limitador Será que eu ativei esse freio retarder aqui? Eu acho que não Ah, eu acho que eu botei mesmo Beleza, tamo aprendendo Parece que agora tá com um pezinho Parece que agora tá com um pezinho Foi mal, rapaziada Bate meio frio ali Eita, buraco aqui A diferença é do buzão aqui, meu Vamo lá As setas... Como que é? Abaixa o ônibus Beleza Abaixa eu já meio que manjei já aqui Abaixa eu já foco Abaixa ela Abaixa ela Caraca, é meio confuso no inicio, mas vai dar bom, vai dar bom. Vou subir o ônibus aqui. Quando eu first came here, I didn't know about the right on red rule. Just so you know, you can turn right at junctions, even if the traffic light is red. Alguns states have allowed this for over 50 years now. Isn't that fascinating? É mesmo? Sai fora! Como é que buzina será? Tem que cuidar pra não pisar no meio frio. Obrigado, uso correto da sete. Para o próximo parque, eu pedi um amigo em um carro de carro para vir. Assim, nós podemos procurar a rampa. Só extende a rampa, para que Ash possa acertar. Ai meu Deus, vamos lá. Agora é a rampa do deficiente. Cadê a rampa agora? Muito tarde. O ruim é eu botar essa rampa aqui. Meu Deus. Cadê a rampa do deficiente, velho? Aqui. Entrou. Entrou. Oi, Mirra. Um bom ônibus que você chegou aqui. Oi, Ash. É bom ver você. Obrigada por nos acompanhar hoje. Tinha um sistema de transporte público em nossa cidade, vai fazer o que nos acompanhar. Isso é ótimo ouvir. Enfim da camada. E agora ele está abaixado. Como nós nos movamos aqui para esse projeto, a Audrey e eu realmente gostamos aqui. Especialmente a promenade da praia. O som não achei muito legal não, cara. Não sei. O som desse ônibus aqui está meio estranho. O que eu fiz? O uso correto da seta. Mas está divertido, cara. Eu tenho que ver agora para ajustar o Force Feedback. Pode ser por causa de um cabo ali que eu não encaixei direito. Está zero o Force Feedback. Nossa, um buraqueiro aqui. O buraco está tendo o Force Feedback. Então eu acho que é porque... É porque deve ser tudo mesmo. Como um motorista, você também vai vender os tickets. Vamos tentar no próximo parque. Pode ser que o Force Feedback seja pouco mesmo. Mas no buraco ele é bem forte. Pode ser que o Force Feedback seja pouco mesmo. Mas no buraco ele é bem forte. Ah, eu não... Não baixei alguma coisa. Eu gostaria de comprar um ticket, por favor. Oi, Jackie. Como você está? Oi, Miller. Eu estou ótimo. Obrigado por me convidar hoje. Caraca. Caraca. Aqui tem o modo caixa. Passaria de pedir uma passagem. Passagem normal. Ahn. Para um dia. Não. Para um dia. Eu sei imprimir a passagem correta, devolvo o troco, 13 reais, caraca Desativar o modo caixa Então, tudo vai ser planejado, o próximo passo já é o último passo É Nossa senhora, você bateu no obstáculo? Cara, onde é que eu bati? Caraca, onde é que eu bati meu? Ah Ah A rampinha do cara aqui, vamo ver Tá, primeiro eu baixar o bichinho A rampa eu já vi que é mais pra baixo Ó, a rampa Obrigado, tchau Tchau Ash, bom ver você Ué, a porta não abriu pra ele? Procurando a rampa aqui de novo Dirija até a garagem Bora Vai Ah, o bichão tá aqui, tá abaixado ainda Calma rapaziada Tô nervoso demais Sou Sou, sou trainee de motorista Cara, eu ainda tô curioso o que que eu bati aquela hora ó Opa Opa, subi no meio fio, não contou Subi de novo, não contou Tá vermelho, mas eu posso ir Eu acho Não deu multa Não deu multa, então tá certo Bateu alguma coisa ali Ah, outro Dá horinho Vai ser máscara Vai dar pra fazer uma série de vídeos aqui Eu posso ter entendido errado Mas eu entendi que eu posso avançar o vermelho ali com o ônibus Só que eu não entendi se é pra virar pra direita ou se era só pra virar pra direita ou pra esquerda Fazer conversão Eita, o buracão ali Ou se pode ser Ou se poderia ser reto também, cara Não é pra entrar mesmo? Agora, parque o bus E... Estamos terminados Great Veio de mão Desligar o motor 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 Minha equipe e eu Vamos ajudar a você estabelecer uma ótima rede de transporte Para conectar a toda cidade de Angel Shores Nossa Tô querendo sair daqui Beleza 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 Bom dia Você está pronta para a nossa próxima aventura? Eu já preparo a nossa primeira rota oficial As residências de Angel Shores estão alegres de ver o nosso novo lugar Então rapaziada E vou continuar fazendo uma série aí Se vocês gostaram aí deixa aquele likezão Não esqueça de Dar aquele feedback Pra dizer Se gostou de alguma coisa, se não gostou Vou continuar uma série aí com Com esse jogo Porque eu gosto bastante de simulação Eu vou desde o Flight Simulator O Farms Simulator Cara, tudo que é simulador eu gosto Mas o ônibus agora é o primeiro Eu até estava a fim de pegar o Truck Driver Mas as avaliações não estavam muito boas Aí eu fui de Bus Simulator Vou fazer muitas lives aí desse simulador Espero que vocês compareçam lá pra assistir Fechou? Um grande abraço aí a todos Deus abençoe E até o próximo vídeo Fui! Fim de Betis Fim de Betis Fim de Betis